Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começa o nosso especial de Páscoa. Quem me acompanha lá na nossa página do canal, Cantinho da Nara, e também viu o último vídeo, eu falei que nós teríamos essa semana um especial de Páscoa, porque dia 1º de abril aí vai ser a Páscoa, e eu pensei então em gravar vídeos pra Páscoa. Então nós teremos essa semana vídeos segunda, quarta e sexta, tá bom? Nós teremos três vídeos essa semana com a hashtag especial de Páscoa. Mas antes eu já queria pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscrever, tá bom? Pra você acompanhar todos os vídeos que foram postados aqui. Você que não conhece a nossa página no Facebook, ela é bem recente, eu fiz faz pouco tempo, porque até então a gente não tinha, então eu resolvi fazer o link da página do Facebook, que está aqui no bloco de informações. O link pra você me seguir também lá no Instagram, que é arroba naranderlineoli, também tá aqui embaixo, pra você poder ir lá me seguir. E se você gostar do conteúdo, gente, clica em gostei pra o vídeo ser mais divulgado, compartilha com seus amigos e comenta, deixa seus comentários aqui, se caso tiver alguma coisa que você não entendeu, que eu com certeza vou responder você, tá bom? Então vamos ao vídeo. Nesse primeiro vídeo especial de Páscoa, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a casca do ovo. Então essa casca você pode tanto utilizar pra fazer aquele ovo tradicional mesmo, que é duas metades, e aí você faz aquele ovo de Páscoa, ou você pode utilizar também pra fazer o ovo de colher, tá bom? Esses três vídeos que eu vou postar aqui, o de hoje é a casca do ovo, e nos outros dois dias vão ser dois recheios diferentes que eu vou ensinar pra vocês, pra vocês fazerem o ovo de colher, tá? Nesses três vídeos, a minha intenção de ensinar vocês não é tanto pra vendas, tá? É mais pra você fazer na sua casa, pros seus amigos, pros seus familiares, ou só pra você mesmo, porque se você for fazer pra vendas, é, você tem que ter todo mais um capricho. Então você tem que observar mais os detalhes, porque você não vai vender de qualquer jeito. Não que o que eu tenha feito aqui foi de qualquer jeito, mas quando a gente vai vender, a gente tem que fazer com mais cuidado, observando bem os detalhes, pra que os clientes possam se agradar do ovo que eles compram de vocês, tá bom? Então, é, aqui eu vou mostrar mesmo algo pra você fazer na sua casa, e servir de base pra você também fazer, pra vender, se você quiser. Eu vou ensinar aqui, é, dois tipos de fazer a casca de ovo. A casca tradicional e uma casca crocante. Os ingredientes que você vai precisar são, chocolate, no caso, em gotas ou fracionado, que é o que eu escolhi pra fazer a casca do ovo, e flocos de arroz. No caso do chocolate, você pode utilizar tanto o chocolate ao leite, como o chocolate meio amargo, ou qualquer outro chocolate que você goste. Eu escolhi, no caso, o chocolate meio amargo, porque, dependendo do recheio que a gente faz, se for um recheio muito doce, aí junta com a casca que é meio amargo, e fica um sabor equilibrado, não fica tudo muito doce, porque eu, particularmente, não gosto quando é muito doce. Se você gosta bem doce, você pode fazer com chocolate ao leite, tá? No lugar do flocos de arroz, você também pode utilizar amendoim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é derreter o nosso chocolate. Você tem duas formas de derreter esse chocolate. No banho-maria, você pega uma panela maior, coloca água, coloca um refratário ou uma panelinha menor, coloca o chocolate, e vai misturando até derreter todo o chocolate, tá? E tem a outra forma, que foi a forma que eu fiz, que é você colocar no refratário o chocolate, levar no micro-ondas, e colocar pra derreter de 30... Todo vídeo tem a vozinha dela no fundo. E colocar pra derreter de 30 em 30 segundos. Então, como que eu fiz? A primeira vez, eu coloquei de 30 em 30 segundos, aí misturei, coloquei de volta mais 30, e aí, nessa segunda vez, ainda tinha alguns pedacinhos pra derreter. E o que que eu fiz? Eu finalizei fora do micro-ondas. Como tava quente o chocolate, então eu fui misturando pra terminar de derreter o chocolate que ainda tinha. Pra não correr o risco de eu colocar mais 30 segundos, e acabar queimando o meu chocolate. E você vai precisar também de formas, aquelas formas de ovo de passo pra você fazer a casca, tá? Então tá, derreteu o chocolate, nós vamos fazer a primeira camada. Você pode pegar com uma colher e ir passando todos os lados, como eu fiz, ou você pode colocar o chocolate dentro e ir mexendo na sua forma pra o chocolate pegar em todas as bordas, todos os lados. Não esquece de passar bem nas bordinhas de cima, tá bom? E outra coisa, nessa primeira parte, pode ser que fique algumas partes sem chocolate ou fique fino demais, mas não tem problema, porque na segunda camada aí a gente passa por cima e vai tampar todas essas partes que ficou faltando chocolate. E aí eu peguei a forminha, virei na panelinha que tava o chocolate pra cair o excesso do chocolate. Depois disso, passo a faquinha ou uma colher em volta pra tirar o excesso que tem dos lados, na borda. E aí coloquei numa forma virado pra baixo e vou levar pra geladeira. É mais ou menos 5 a 10 minutos pra sua casca ficar pronta, tá bom? E aí nós vamos pra segunda camada. É agora que vai diferenciar uma da outra, porque uma é tradicional que eu fiz e a outra é crocante. Na tradicional, a gente vai só pegar e passar mais uma camada de chocolate, da mesma forma que fez a primeira. Mas na crocante, você vai pegar uma quantidade de chocolate que você derreteu, pegar o floco de arroz e misturar. Ou amendoim, qualquer um dos dois que você for utilizar. Mistura. E nós vamos utilizar pra fazer a casca crocante. Você vai passar em todo o chocolate. Se você quiser, você pode passar uma outra camada por cima desses flocos de arroz. Você pode passar mais uma camada de chocolate, só o chocolate, por cima. Mas aí eu não fiz isso, só passei mesmo com o floco de arroz e eu já achei que ficou bom. E aí nós vamos levar novamente pra geladeira. Dessa vez, eu coloco pra cima. Então, em vez de o ovo ficar pra baixo, eu coloco pra cima, porque já não precisa tanto você deixar pra baixo, não tem muito excesso pra sair. E aí, se você quiser, você pode fazer uma terceira camada, se você achar necessário. Se achar que ainda ficou bem fina a casca, você pode fazer uma terceira camada. Eu não fiz, eu achei que essas duas ficou legal, ficou suficiente. E agora você vai observar o fundo da sua forma quando você levar pra geladeira. Quando você perceber que o fundo da forma ficou totalmente opaco, é porque já tá todo solto a casca e ela já tá boa pra você rechear. E aí, tá pronta a sua casca. É só você tirar da geladeira, rechear, fazer o que você quiser ou você pode unir as duas e fazer um ovo só. Mas aí, no caso, se você for unir as duas pra fazer um ovo, você não pode fazer uma casca tradicional e a outra crocante. Tem que ser igual. Ou só crocante ou só tradicional, tá bom? Bom, então é essa forma que eu faço a casca do ovo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você tiver ficado alguma dúvida, não tiver entendido alguma coisa, comenta aí, como eu falei no início do vídeo. Pode deixar seu comentário, a sua pergunta, que eu respondo pra você e tento explicar a sua dúvida, tá bom? E não esqueça de assistir o vídeo quarta-feira, nosso segundo vídeo com especial de Páscoa, tá? Eu vou ensinar o primeiro recheio que você pode fazer nessas cascas aí que eu ensinei pra vocês. E sexta-feira nós teremos o segundo recheio, tá bom? Curta também a nossa página lá no Facebook e me segue também no Instagram, tá tudo aqui linkado aqui embaixo no box de informações, tá? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.